Música Os trabalhos com o baculovírus para o controle da lagarta do cartucho na Embrapa Milho e Sorgo tiveram início em 1984. Atualmente, o banco de baculovírus conta com amostras isoladas em diversas regiões do Brasil. O inseticida é apresentado em forma de pó molhável e não causa danos ao meio ambiente. Vamos conhecer algumas recomendações para a utilização do produto no quadro Janela Rural. Música A lagarta do cartucho é a principal praga do milho e do sorgo e ataca também a soja, o algodão, as hortaliças e mais de 100 culturas. O inseticida biológico tem como princípio ativo um vírus de grande eficácia chamado baculovírus espodóptera. Ele foi desenvolvido para controlar a lagarta do cartucho e favorecer a produtividade nas lavouras. A Embrapa Milho e Sorgo possui acordo de parceria com empresas que produzem os inseticidas biológicos à base de micro-organismos. No Brasil já existem duas biofábricas de baculovírus espodóptera. Em Uberaba, no estado de Minas Gerais, é produzido o cartucho ovite. E em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, é produzido o VirControl SF. Controlar pragas que atacam o milho e o sorgo é um grande desafio. O baculovírus espodóptera é um agente de controle biológico desenvolvido pela equipe do pesquisador Fernando Ercos da Licente, da Embrapa Milho e Sorgo, para o controle da lagarta do cartucho. O projeto com baculovírus começou nos anos 80, aqui na Embrapa Milho e Sorgo, onde nós coletamos mais de 14 mil lagartas em todo o estado de Minas e no estado do Paraná. E aí fizemos o isolamento de algumas cepas, de alguns isolados de baculovírus para a lagarta do cartucho. Os isolados 6 e 19 se mostraram mais promissores e eles foram desenvolvidos a nível de biopesticida. Esse desenvolvimento se dá em laboratório, casa de vegetação e campo, onde nós fazemos vários tipos de caracterizações, concentração para ser jogada a campo e mortalidade do inseto-alvo, que seria a lagarta do cartucho. A vantagem desses baculovírus é que eles não causam dano nenhum ao meio ambiente, nem aplicadores, nem deixam resíduos e também não matam esses inimigos naturais que estão presentes o tempo todo na cultura do milho, em qualquer cultura, soja, algodão, porque a lagarta do cartucho também ataca essas culturas e também não deixa resíduo no produto a ser consumido in natura, na gôndola do supermercado, como no nosso caso o milho verde. O baculovírus para o controle da lagarta do cartucho, a Spodoptera frugiper da campo, ele foi desenvolvido através de isolados específicos para a lagarta do cartucho e já se tem dois produtos registrados que estão no mercado. No caso, nós estamos também desenvolvendo produtos à base de baculovírus para o controle da lagarta falsa medideira, que ataca soja e algodão, e para a lagarta da helicoverpa armígera, que também ataca milho, soja e algodão. E o isolado do baculovírus da helicoverpa armígera também controla a helicoverpa zeia em milho. O baculovírus infecta e causa a morte das lagartas. Veja quais os cuidados necessários para garantir a sua eficácia. O sucesso do uso de um produto biológico à base de baculovírus depende de alguns fatores. Um dos fatores mais importantes é o posicionamento desse produto em relação ao tamanho do inseto alvo no campo, no nosso caso a lagarta do cartucho. De um modo geral, o baculovírus controla a lagarta até no máximo um centímetro de tamanho, que seria nos primeiros instres de vida, entre o segundo e o terceiro insta. Então a pulverização deve ser feita antes desse estágio do inseto. E de um modo geral, a vazão tem que respeitar o produto que se está usando. Você tem que molhar a planta, que seja com o uso de um espalhante adesivo, com óleo mineral, para que você tenha uma boa molhabilidade da planta, porque o inseto tem que raspar a folha para que ele se torne infectado. As lagartas testadas com baculovírus em laboratório tem que ter no máximo um centímetro de comprimento. O ciclo da lagarta do cartucho dura em torno de 30 dias. Aqui nós temos lagartas pequenas, alimentando-se de dieta artificial, a base de feijão, germe de trigo, levedo de cerveja, ácido ascórbico, ácido sórdico. E essa dieta é própria para dar os nutrientes necessários para que a lagarta consiga completar esse ciclo em laboratório igual ao ciclo de campo. Aqui nós temos as lagartas já mais desenvolvidas, do segundo e terceiro instar, alimentando-se da mesma dieta, lagartas bem maiores, próximo da fase de pupa. E nós temos a fase de pupa, que é onde a lagarta sofre uma metamorfose completa e se transforma em adulto, que é uma mariposa. Essas mariposas nós conservamos em gaiolas, com papéis dentro dessa gaiola, de pendurados, aonde nós temos uma alimentação à base de água, mel e ácido ascórbico. Essas mariposas copulam e colocam ovos. Aqui nós temos os ovos eclodindo e larvas de lagartas de primeiro instar. É onde nós temos todo o ciclo da lagarta, aonde nós podemos testar o baculovírus em pó ou baculovírus gerado no laboratório, com lagartas de idade conhecida e sadias provenientes da dieta artificial. O baculovírus infecta e causa a morte das lagartas. Veja quais os cuidados necessários para garantir a sua eficácia. Um dos fatores mais importantes para o sucesso de um produto biológico é a durabilidade ou a validade ou tempo de prateleira desse produto. No caso aqui desse baculovírus, em pó, que é o primeiro que a gente desenvolveu, uma das primeiras formulações, ele tem durabilidade para mais de um ano se não tiver, por exemplo, incidência direta de raios solares ou radiação ultravioleta. No caso, para registro, é exigido um tempo de prateleira ou uma validade de um ano. Então a gente trabalha com formulação para que esse produto dure no mínimo um ano para que o produtor possa utilizá-lo de um modo adequado. E dentro do nosso laboratório, a gente vem desenvolvendo formulações, onde a gente acrescenta protetores contra radiação ultravioleta, melhores dispersantes e outros tipos de químicos para que a gente possa dar uma melhor formulação e entregar isso para o produtor. Mas o tempo de prateleira é extremamente importante por causa da durabilidade, é o prazo de validade desse produto que vai ficar armazenado na fazenda, lá na propriedade. A Embrapa Melissorgo tem uma coleção de micro-organismos, que inclui a coleção de isolados de baculovírus para o controle de lagartas. A Embrapa Melissorgo possui uma coleção de organismos multifuncionais e dos patógenos de insetos. Nós temos uma coleção muito grande de bacilos surgências, que é o BT, com mais de 4.600 acessos. E especificamente no nosso foco, que é o baculovírus, nós temos o baculovírus para a lagarta do cartucho, para a lagarta falsa medideira e para a licoverpa armígera. Nesse caso da lagarta do cartucho, que nós estamos mostrando aqui, todos os tubos com uma quantidade de cada isolado devidamente etiquetado são armazenados em freezers a menos 20 e, se necessário, a menos 80. Esse material também é registrado no sistema de patrimônio genético. No próximo bloco, como fazer um alimento tradicional na cultura pomerana e alemã. E ainda uma receita de torta de pão de forma.